Uma ponte e muitos problemas. Erosões, assoreamento, entulho, dor de cabeça. O lugar fica entre o residencial Guanabara e o residencial Felicidade. Essa daqui era uma ponte que foi refeita, reformada há dois anos. A situação era pior antigamente, mas os problemas continuam. É, a situação realmente, de fato, era pior. Essa já está sendo a quarta vez que eu peço ajuda à TV Record, para tentar ver se, com a imprensa nos ajudando, se a prefeitura resolve o problema aqui de fato. Isso aqui já está com mais capítulos do que a novela das nove. São tantos problemas que tem aqui. Antes era o problema que não tinha asfalto, era lama, poeira. Aí vieram, fizeram asfalto, largaram a obra incompleta. Como vocês podem ver, as erosões estão tomando conta das casas. E todas as vezes que ligamos para a prefeitura, que avisamos a prefeitura, eles falam que a obra já foi concluída, que não tem erosões. Eu vou mostrar agora aqui do outro lado da rua, porque olha só, tem mais erosão. A gente vê ali, inclusive, uma árvore que foi arrancada pela raiz. Aqui no cantinho, eu vou pedir para o Juscelino descer para a gente mostrar, olha só, já bem perto do asfalto, o tamanho do buraco. Segundo os moradores, a cada chuva, esse buraco aumenta. Eu vou conversar aqui com a dona Maria, que é moradora do setor há 20 anos. Realmente, a situação a cada dia piora, dona Maria. Complicando a cada dia, porque essa ponte aqui, antes a água passava por cima. Agora a água passa por baixo, mas a ponte ficou muito funda e agora está arrebentando. O erosão está acabando, comendo para o lado das casas aí e está complicando a cada dia. Tem medo que chegue aqui ao asfalto também? Já está abalando a estrutura, já está chegando a estrutura da ponte, né? Olha como você vê buraco de um lado e outro aí. As margens do córrego, árvores que foram arrancadas pela raiz. Segundo os moradores, a cada chuva o problema aumenta. Na época das obras, há dois anos atrás, a CEINFRA nos informou que ia ser feita uma calçada aqui, uma passarela para os moradores, que ia ser colocado os corrimão, mas até hoje tudo só ficou na promessa. Eu estou aqui com o Lázaro e a gente está com uma vista privilegiada do lugar. Só que, infelizmente, a gente está em cima de um monte de entulhos. O cinegrafista vai abrir imagem para você de casa ver. Esse entulho está aqui há quanto tempo? Aproximadamente dois anos, né? Que eles dizem que terminou a obra aqui da ponte, mas ficou incompleta. Infelizmente, o nosso ex-prefeito lá tinha mania de começar a obra e não terminar. Então, isso aqui realmente é um prejuízo à natureza, né? E sem contar que esses montes de entulhos que eles jogaram aqui, tem várias e várias caçambas de entulhos aqui, prejudicando os moradores, né? A vista aqui de cima é privilegiada, mas um monte de entulho é feio demais, né? Com certeza. A vista aqui, o panorâmico é belo, mas, infelizmente, nós estamos em cima de um monte de entulho, né? Que isso aqui realmente é coisa feia. Ah, você mora onde? Eu moro depois do lixão. Isso aqui realmente ficou feio mesmo para o setor. Carlos recebeu nossa equipe na chácara dele. O bancário está assustado com a rapidez com que a erosão vem avançando. Dois, três anos para cá que agravou mais. A prefeitura andou mexendo as obras lá, acho que ia entrar com máquina e abrir no leito o rio para aumentar a vazão. Quer dizer, o solo é um solo assim, parece que é arenoso. Aí, o que está virando? Vocês estão vendo aí, ó. Eu estou com medo, porque isso aqui, ó, ano passado para cá, isso aqui era três metros, hoje já está cinco ou oito metros de largura, de profundidade. A gente vê ali árvore caída, já tem árvore com a raiz esposa. Esse ano, aí, para você ver, o solo lá, as raízes com raiz esposa, provavelmente deve cair também, a próxima chuva que tiver, aqui. Na chácara aqui, eu recuei ela quase sete metros para cá para fechar. Aí, plantei algumas espécies de açaí, essas coisas, para ver se ajuda a segurar. Nós estamos pedindo a solução desse problema, para que o dinheiro do contribuinte, o dinheiro público, não seja levado junto com a água, né? Porque já foi gasto o dinheiro aqui. Aí, leva o que já foi feito. Aí, tem que refazer novamente. Dinheiro público, acho que é um dinheiro que tem que investir em outras coisas do que ficar refazendo obras mal feitas, né? Vamos lá. Vamos lá.